A segunda noite de carnaval, a atração ficou por conta dos blocos de sujos e dos bonecos gigantes. Um forte esquema garantiu a segurança dos foliões. Grupos voluntários, como o da Associação dos Diabéticos do Acre, aproveitaram a festa para educar os brincantes em relação aos cuidados com a saúde. O segundo dia do carnaval em Rio Branco começou mais cedo para os moradores do bairro Tucumã. Há 20 anos, o bloco da comunidade desfila nas ruas do bairro. Homens vestidos de mulher é uma das atrações do bloco. Fazemos todo ano, no domingo de carnaval, essa brincadeira é sadio. Os homens de mulher, mulheres de homens, já são 20 anos aqui nas ruas do bairro. A batalhinha que passa fica maior. Vamos aproveitar a oportunidade, chamar os moradores para terça-feira, às 5 horas da tarde, na Arena da Floresta! Às 6 horas da tarde, na Avenida Amadeu Barbosa, espaço Arena da Floresta, os portões já estavam abertos para o segundo dia da folia, abrindo com o desfile dos bonecos gigantes, promovido pela Fundação Garibaldi. Uma boa diversão, principalmente, para a criançada. Com certeza, o bloco, ele atrai muito a simpatia das crianças, né? Lógico que também traz e retrata o folclore da nossa região, como as lendas, né? Mãe da Mata, o Boto, o Mapinguari. Além de trazer isso, também desperta o interesse das crianças. Dentro do sambódromo acriano, tudo foi pensado para que a festa continue tranquila. Além da segurança, um dos fatores principais dentro e fora da avenida, as questões sociais também estão sendo minuciosamente observadas. Como a permanência de menores no local e os cuidados com os pequenos. Acompanhada pelo Procurador de Justiça, Dr. Carlos Maia, e o Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social, uma equipe de profissionais está toda noite atenta a essas questões. Segundo a portaria do Juizado da Infância e da Juventude, do Dr. Romário Divino, só poderão ficar até a meia-noite, aliás, perdão, só poderão ficar após a meia-noite os adolescentes de 16 anos completos, desde que acompanhado dos pais ou responsáveis legais. Até a meia-noite poderão ficar crianças e adolescentes, mas no caso de crianças, terá sempre que ter o responsável legal com eles. Nós vamos estar divididos em todo o espaço da Avenida Amadeu Barbosa, também nos arredores, identificando situações de risco, trabalho infantil, situações que sejam algum tipo de atendimento por conta da exploração sexual, crianças perdidas, menores, utilizando bebida alcoólica, ou qualquer situação de risco envolvendo crianças e adolescentes. Então, todas as noites teremos essas equipes espalhadas. Quando a gente identifica uma situação como essa, a gente conduz essa criança ou essa família, caso a família também esteja violando alguns direitos de juvenil, até o centro de operação, centro de apoio, onde tem uma equipe técnica para triar e para avaliar cada caso. Se é caso de levar para algum tipo de abrigo da prefeitura ou da sociedade civil, se é caso de levar em casa ou acionar a rede de responsabilização que também está conosco nessa ação. Esse grupo de voluntários da Associação dos Diabéticos do Acre realiza um teste de glicemia logo na entrada da avenida. Nós fizemos desde ontem já um trabalho e, graças a Deus, foi bem aceito. A maioria dos homens tem o temor de vir, mas vem. E foi bem aceito e desde ontem que nós estamos aqui vamos ficar até terça-feira. Exatamente às nove horas da noite, o primeiro grupo começa a se apresentar. É a banda Regaçaê, que faz a primeira apresentação das três bandas que irão passar por aqui hoje. E aqui embaixo, milhares de foliões acompanhando o ritmo frenético do Carnaval 2011. Enquanto aqui dentro a folia só aumenta, do lado de fora, centenas de profissionais se esforçam para garantir um Carnaval seguro. E o trânsito é um dos mais observados. Para o Detran Acre, o trabalho está dando certo. Nossas expectativas estão alcançadas até o momento. Nós não tivemos nenhum acidente de trânsito, diminuíram as colisões, os motoristas estão conscientes, estão passando pelo bafômetro preventivo que a gente está fazendo dentro da arena do Carnaval. O trânsito está fluindo bem, estão aceitando a nossa campanha álcool versus direção não combina, quer dizer, álcool anda na contramão da direção. A movimentação no portão principal não para. Tudo é atentamente revistado, até as caixas térmicas com bebidas são observadas para que nenhum objeto perfurante e cortante, ou até mesmo a possibilidade de uma arma, entre na festa. É importante essa revista para não entrar armamento e nada. Isso garante mais a segurança lá dentro. Isso, do povo aqui. Sua também. Minha também. Com todos estes cuidados, vale a pena se divertir com tranquilidade, como este bancário, que também entrou na onda dos fantasiados de mulher. Ah, mano, nunca vem melhor. Vem sempre para o Carnaval aqui? De vez em quando. Mora aqui mesmo, né? Mora aqui mesmo. E vestir de mulher hoje é uma tradição? É, só a tradição. Não pode converter, né? Qual é a sensação? Muito boa. Neste ritmo, a terceira noite do Carnaval 2011, na Avenida Mareu Barbosa, promete muito. Com mais três bandas a se apresentar, no trio elétrico de hoje. Música da Chicana, galera! Feliz peixe!